Vai entrar dentro do blindado? Vai dizer, cês chamam muito, né? Fazia a fila pra entrar primeiro. Vai pro fundo. Vai pro fundo. É, eu tô rindo, eu nunca estive lá, né? Não, amor. Claro. Glauber, a guarnição de patamo desses caras aqui, pra mim, era o melhor patamo do Rio de Janeiro. Pô, meu irmão, dava de 10 a 0. Glauber. Na gente, Glauber. Glauber, sabe como é que a gente fazia? Tinha que descer pra tirar o trilho. A bala voando. Quem vai tirar o trilho? Os dois mais altos, porque o trilho aí é fundo. Então tem que puxar e jogar o trilho pra cima. Sabe o que ia acontecer com um cara que não tava tirando o trilho? Você acha que ele tava atrás de um pós? Não, não. Ele tava na frente do trilho pra ele tomar o primeiro tiro. E largando a bomba pra frente. Que dá condição de tirar. O cara atirar, irmão. Você, ele não tem que ser alvejado. Quem tem que ser alvejado é você. Mas é ruim, mano. Mano, é ruim que o tiro passa ventando em todo mundo. E o cara dá no trilho solto. Irmão, e tu tá, ó. Escuta. Ele dá no trilho solto, pô. É doído, filho. Agora a gente tava na outra comunidade ali que a gente tava fazendo. Pneu. Pneu. No trilho solto. Taca fogo. O resto é contra o que é atado. O resto não sal. E no solto, que é pra tirar pro morador passar, eles tacam fogo, pô. Olha que tática infernal. Eu inventei uma ferramenta, né? Eu inventei pra tirar, irmão. Era o que enfiava o... Fiava a ferramenta e puxava, irmão. É, puxava. A gente é ousado, irmão. Aí eles tão no visual, ele... Ah, não, o que o polícia fez? Aí é o seguinte, ele já falou uma hora. Fiava o ferrão. A bola outra estratégia, irmão. É. Fiava o ferrão, levantava e tirava. É. Entendeu? Porque o que acontece? É complicado. É complicado. Aí como que você vai fazer uma coisa dessa? Pô, lá no juramento, ele tava falando da tática de guerreiro. Rapaz, no juramento, tinha uma... De uma escadinha que tu ia subindo. Deus que menino. O cara ficava deitado. Tá ligado? Exatamente no meio da escada. Uma escada desse tamaninho assim, ó. E o cara ficava... Só que a escada faz assim, ó. Faz uma barriga. Faz uma barriga. Você não vê ele, ele fica assim, ó. Mas no meio da escada, parceiro. Só te esperando. Cara, aí o polícia sobe ali. A gente sobe. Sabe quem sobe? É só a gente. Isso é um animal doente. Aí, irmão, eu tô com essa pergunta pra fazer pra vocês. Quantos anos no combate já, Batata? 22 anos. 22 anos. E tu, Aná? 25. 25. Como ficar tanto tempo assim sem ser bagueado, irmão? Deus. Ah, meu amigo, não tem explicação não, cara. Honestamente, Cláudio. Não tem explicação, cara. Tu é um bagulho doido. Porque, assim... Tem horas que você, pô, você observa que passa muito perto, né, cara? Então, não tem como explicar, meu amigo. Dizer o cara que tem a fome. Porque se você soubesse explicar, você tinha a razão de não ser baleado. E isso seria maravilhoso, né? Porque a gente passaria isso como aula, né, cara? Era o xarope da vida eterna. No combate, né? É. Cara, não tem. A gente tava operando com o Mingau. Como é que foi? Legal. O Mingau retaguarda, p***. Tu sabe o que é uma bala atravessando a guarnição toda? Ela pegaram a teste do cara lá atrás? É um tiro de sniper. Mas aí ele vai dar no ponto, ó. É, aí eu ia falar isso. Não foi tiro de sniper. Pô, cara, vou te falar. Eu tava nesse dia, eu tava no evento. Eu não lembro o polícia que eu tirei do local. Tinha um polícia onde ele estava. Eu falei assim, aqui na Vila Cruzeiro, a gente se abriga, infelizmente, dentro da casa dos outros. Na rua, não pode. Não pode você se abrigar na rua. O Mingau era um cara destemido e não tinha medo de tiro, né, irmão? A maioria do pessoal ali, né, irmão? Mas aonde o Mingau se posicionava não era ponta, p***. É, não era. Ele tava fazendo um flanco. O Mingau era um flanco. Ele tava fazendo um flanco. Pra Nego não cercar a gente. Pô, bala, pum, 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 cadê o Mingau? O Mingau, pum. É. Não é erro dele, é circunstância. Não, não. O Vicente que tava com ele, o Vicente que tava com ele explicou como é que foi. O cara deu o primeiro tiro e corrigiu o tiro. Ele, caraca, tá pegando perto. Aí o cara deu o segundo tiro. Vem de ele sair da posição. Aquilo que eu falo, o cara que é brabo demais, irmão, como a gente fala, passa a ventana e a gente caga, né? É, tudo dá. Cagado, não tá pegando em mim. O problema dele foi essa coragem dele toda. E o quadro foi baleado também assim, ó, no Salgueira, por isso aí também. Aí pegou a primeira, pegou a segunda. Pô, na terceira acertou ele. O Vicente entrou em choque. Pô, Vicente, a mão é negolão, né, meu irmão? Grande paca. O cara entrou em choque e não conseguiu sair do local, mano. O cara não saiu do local. O Júlio que arrastou o Mingão, irmão. Foi o Júlio. Foi eu e o Júlio lá, pô. Eu e o Júlio chegamos, o Vicente em choque. Eu olhei pra onde veio mais ou menos o tiro. Fiz uma cortina. O Júlio fez. Falei, agora pega ele. E eu continuei dando, 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 dando. Troquei o carregador. Dando, 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 meu irmão. Pra lá. Parou o tiro. Tirou ele. Tiramos o Vicente. O tiro. Pum. Pô, como é o estilo assim? Pô, irmão, no mesmo lugar, irmão. Cara, é impressionante. No mesmo lugar. Né, cara? Esse garoto que morreu aí. Pô, esse é o pessoal não combatente, irmão. O Cavalcante, agora que morreu agora. Esse é o pessoal não. O Cavalcante. Pelo amor de Deus, cara. O cara atirava muito. Atirava muito, muito. O Cavalcante puxando a patrulha, a gente, no Jorge de Turco. Ele veio puxando, 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 puxando. Ele veio puxando. Irmão, quando ele janelou aqui, o moleque esperando no beco, pô. Deu-lhe uma pancada de tiro. Ele caiu no meu colo aqui. Eu era o segundo homem. Ele caiu no meu colo. Tava eu, ele e o Mendonça. Mendonça, um cara também bom de combate também. Antigão. Só que, pô, naquela época, o Mendonça já era o segundo sargento. Tem um pão de anos. Agora, eu sou o primeiro sargento. Agora, eu era cabo. Eu fui pra casa. Ele já foi pra casa, cara. Eu fui pra casa, já, já, já. Gente boa pra caraca. Irmão, assim, o Norio falou a Deus, né? Sem dúvida. E não é erro do combatente, né? Pode ser erro do colega. Pode acontecer, né? Agora, em regra, é porque a guerra é sangrenta mesmo e vai chegar pra alguém em algum momento. O negócio, a verdade, eu tive uns dias atrás aí, fiquei até com a cabeça. O negócio é insano. A parada é real. O tiro aqui não é festim. Quando a gente fala, quando eu falo, assim, a respeito de outra polícia de outros estados, fala-se da polícia de São Paulo, pô, os caras trocam tiro lá na comunidade. Não tem, em São Paulo, comunidade que tu entra em 10 homens, que o pau ronca. Aqui, comunidade, determinada comunidade aqui, você com 50 homens, se tu entrar, vai comer fogo legal. Fogo. E se não tiver 50 homens maneiros, não vai entrar. Não vai entrar, irmão. Nem sai. Eu nunca vi isso. Comunidade, fecha a gente dentro da comunidade. Tu entra com blindado. Eu nunca vi isso, cara. É só no Rio de Janeiro. Ouvi isso falar lá. Tu tem noção? Tu entra com blindado, a gente entra lá. Cara, a gente fazia operação no Complexo Alemão, ano 16. Operação no Complexo Alemão. Como é que a gente fazia? E aquele porrilhão de polícia pra dentro de 16. A gente entrava nos blindados. Eles iam colocando uma quantidade de polícia em pontos estratégicos no alto do morro. Pra que a gente pudesse tomar a comunidade. E nessas pernadas aí, deixava o pessoal lá no Largo do Poqueirinho. Sim. Lá na Vila Central. Agora, vê se tinha cabimento, cara. A gente largava o cara... A guarnição que descia no Largo do Poqueirinho, o cara descia com um cunhete de munição de 762. Não tem noção disso, cara? Uma caixa de madeira. Um cunhete, p***. Parece mentira isso, cara. E o que que aconteceu com o cunhete? Caixava tudo. Acabava. Acabava? E vou te falar... Acabava, irmão. Sabe como é que descia lá? Tu não chegava lá e parava blindado aqui e descia aqui? Não, não era nada disso. Tem, 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 tem. Tá bom, encosta o blindado assim. E aí botava de lado, assim, na parede. Aí o cara abria e tu ia descendo assim, descendo. Aí ficava na parede assim e se abriga. Cara, que coisa infernal, mano. E tu olhava o blindado e ia embora. Deu vontade de chegar atrás dele. Volta aqui, p***. Não me deixa aqui, não. Cara, aí você botava caro no beijo. O cara vai morrer, p***. Vai morrer, p***. Granada, igual o ovo. Não parece sacanagem, cara? Agora, que lugar que tem uma p*** dessa igual? Irmão, não vou te falar. Isso é inaceitável, cara. Eu tô com 25 anos. Faria tudo de novo, irmão. Não. É bom demais. Irmão. Honório, você vai pegar. Honório, sabe o que acontece? Eu amo o que eu faço. Eu também. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Só que eu me comparo ao cara que é motorista de Fórmula 1. Só não ganho o salário dele. Ele sabe que se ele dá uma porrada, ele tá f***. Acabou. Não sobra nada. Acabou, parceiro. Eu sei que eu posso amanhã... Você pode amanhã estar trabalhando, tomar um tiro na tua cara e morrer. Não adianta você achar assim, não, pô, eu sou honório, eu saco o p*** disso. Mentira. Não, não, não existe. É o risco que a gente corre. Esse é o... O grave aqui, ele pode morrer de dor de barriga. Mas de tiro, não. Agora, você sabe que a tua profissão pode levar você pra vala amanhã. Segundo, senhor. Essa é a realidade. Segundo, segundo. Em compensação, em compensação, você acostuma, p***. Eu entro num tiroteio, eu tô começando a andar, tu anda, tu atravessa a rua como se fosse da sala pra cozinha, p***. Irmão, irmão, então, eu vou pegar teu gancho aí. Você não acostumou. Você não acostumou. Você aprendeu a técnica da batalha. E você usa a técnica da batalha. Você sabe que pra atravessar de um lado pro outro, vai ter alguém fazendo uma cortina pra você. E você vai saber qual é o lanço correto pra você fazer. Pra onde você vai. Concorda? Você aprendeu na bala. Eu tive a oportunidade de aprender num curso. Mas você aprendeu na bala. Foi a pior maneira que tu aprendeu. Então, tem a molecada que morre porque ele não tem essa experiência que tu tem. E, de repente, não teve um cara como você pra ensinar. Não teve um cara mais cascudo igual a mim pra poder ensinar. Tipo esse garoto do OPP. P***, o moleque aprendeu no aço, filho. Sozinho.